Como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva e desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de hoje desta quinta-feira é a seguinte. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que o Senhor lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Meu querido, minha querida, as tribulações, as dificuldades que se apresentam diante de nós muitas vezes não são compreendidas, não é mesmo? Mas o Senhor permite que sejamos provados para que o nosso caráter seja mudado, para que estejamos mais próximos dele, para que tenhamos uma vida melhor logo após sermos corrigidos. Por isso, não precisamos reclamar, murmurar em meio à tribulação, à dificuldade. Vamos adorar ao Senhor em todas as circunstâncias e certamente haverá recompensa. Portanto, nunca se esqueça desta palavra de hoje que é rica em revelação, onde nos mostra claramente de forma direta, objetiva, o motivo pelo qual Deus corrige seus filhos. Se você não aceita que o Senhor pode castigar uma pessoa, ouça novamente com muita atenção este versículo de hoje. Seja esclarecido pela palavra do Senhor, é o Senhor quem diz, não sou eu? Em primeiro lugar, Deus nos corrige porque nos ama. Não poderia o Criador condenar um filho que insiste em fazer o que é errado? Por amor, Ele substitui a condenação pela correção. Repito, por amor, o Senhor substitui a condenação pela correção e tudo isso a fim de nos amadurecer. Deus também nos corrige para confirmar nossa filiação. Ele nos diz, eu como pai, tenho o dever de disciplinar meu filho e minha filha, mas não preciso perder tempo disciplinando o filho dos outros. Deus só disciplina quem é da sua família. Deus também nos disciplina para podermos participar de sua santidade. Conforme o Senhor trata com nosso coração e nos submete à disciplina, naturalmente melhoraremos nossa postura diante Dele. Portanto, saiba que todos nós somos submetidos a toda sorte de disciplina pelo Senhor. Se você deseja então fazer a diferença como cristão, você deve, com muito carinho, claro, com muito respeito, aceitar humildemente as mesmas correções. Aceite, grave esta palavra no seu coração e se for possível, coloque hoje logo abaixo nos comentários e se não for possível, diga a você mesmo. Senhor, obrigado por me amar, obrigado por me corrigir ao invés de me condenar. Amém? E é por isso que hoje eu oro com você, eu oro especialmente por você. Ó Pai querido, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, pelas correções, pelas provações que me fazem sem aproximar mais do Senhor. Ajuda-me a suportar sem reclamar, sem murmurar e louvando ao Senhor em toda circunstância. Sei que minha vida me pertence. Meus caminhos estão nas Tuas mãos, Senhor. Senhor é Pai, jamais deixaria seus filhos desamparados? Por isso, guarda meu coração de toda tristeza, de todo medo e de toda amargura. E é assim, Senhor, eu oro, eu peço, eu agradeço, em nome do nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça, o seu like e o joinha no vídeo de hoje é muito importante. Compartilhe também este vídeo. Divulgue, evangelize. Há-se um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine. E até o nosso próximo encontro, se é assim, Deus permitir. E um ótimo dia. E um ótimo dia.